João, nome bendito, João Batista, evangelista Do pé de feijão João, João, mais linda que seria Tu és inteiro, coração Menino lindo, João, João João, pintou de imaginação O alfinido Batizou Jesus nas santas águas do Jordão Santo nome, lindo nome Seu nome Seu nome é João João, nome bendito, João Batista, evangelista Do pé de feijão João, João, voz linda, canceriano Ele é inteiro, inteiro, coração Ele é inteiro, lindo, lindo, João João, pintou de imaginação Que voa ao infinito Batizou Jesus nas santas águas do Jordão Santo nome, lindo nome O seu nome Seu nome é João O seu nome é meu sobrinho João O seu nome é meu sobrinho 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 O seu nome é meu sobrinho